O programa Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tem como embaixador um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Trata-se do craque Júlio César, ex-jogador da seleção brasileira, que disputou a Copa do Mundo de 1986 no México. Acostumado a ganhar títulos por grandes clubes como a Juventus, Panathinaikos, Prestoas, Montpellier e Borussia Dortmund, onde se tornou ídolo após conquistar a Champions League de 1997, o craque chega agora para ajudar a construir vencedores dentro e fora dos gramados. Eu vim aí de uma situação de garota, de bauru, todo remelento, como vamos dizer assim, todo com o pé arrebentado. Trabalhar de servente de pedreiro, trabalhar de vendedor de minuim, trabalhar de cuidador de carro, de passar às vezes a noite pedir autorização para a mãe para ir catar bola no Segandula, no Noroeste. Então tudo isso que foi criado, que eu consegui criar ao meu redor, eu zelo muito até hoje. Eu sou um ex-atleta bem-sucedido, que fui convidado através do nosso prefeito Manoel Pinheiro para ser o embaixador desse projeto, onde é um desafio muito grande para mim, não só para mim, como para ele também. Eu sempre tive muita postura em relação às coisas que eu venho a fazer e participar, porque eu não quero, eu demorei a vida toda para atingir um nome, atingir uma imagem de uma pessoa séria, digna. Vou jogar isso, então por isso que eu estou de cabeça nesse projeto, porque eu acredito bastante e sei que nós vamos corresponder. Aqui na escola eu vou fazer a diferença aqui, vou estudar um pouquinho mais, porque na hora da prova lá eu vou chegar para o professor e falar, está aqui. Então hoje as crianças que querem chegar em algum objetivo, ou seja no esporte ou na escola, tem que se dedicar. Não tem como você atingir seu objetivo se não tiver aqueles fatores que a gente comentou, né? A disciplina, respeito, a vontade, a coragem, porque hoje você tem que ter coragem para as coisas positivas. A pureza de uma pessoa, ela não está nas coisas materiais ou nas coisas bonitas que os olhos possam ver. Então hoje eu me sinto um homem preparado, preparado para lidar com qualquer tipo de situação. E isso aí que me deu foi a vida, o esporte, daqui para frente isso aí, formar cidadão para o bem, cidadão capacitado, com bastante educação, disciplina. Estar preparado para ser um cidadão para o mundo é para a vida. Olá, hoje o RDTV vai trazer dicas para os lojistas, para as vendas de final de ano. Nós recebemos aqui a consultora de gestão e atendimento, Luciana Falcão. Muito obrigada pela sua presença novamente, né Luciana? O que você já traz aí para a gente, para os lojistas? O que fazer no Natal para conseguir vender mais? Primeiramente, uma grande honra estar aqui novamente com você. Bom, dicas nós temos várias, mas acho que a principal dica é os lojistas, os prestadores de serviço têm que encher o seu coração com o espírito de Natal. O que é Natal, né? É celebrar a vida, é semear o amor e espalhar a esperança. Ou ao contrário também, né? Semear a esperança e espalhar o amor. Porque se a gente acredita no Natal, que é nascimento, que é essa alegria, que é essa celebração, é um momento de gratidão de todos nós, a gente vai entender o que é a data e vai fazer as coisas com foco dentro do seu negócio. Então, o que eu acredito que é acender essa chama dentro do nosso coração e olhando para o seu negócio e trabalhando dentro do seu, sem querer fazer coisas que fogem do foco da empresa. Porque às vezes você vê aquela loja, ela até, assim, está tudo organizado, mas ela quer fazer uma comunicação muito além. Aí cria-se uma expectativa no cliente, ele chega no ponto de venda e não é aquilo que ele imaginou. Então, a gente tem que quebrar esse primeiro tabu, né? E esse primeiro desafio. Então, fazer coisas simples, mas que vai deixar ele com vontade de querer entrar, de querer experimentar e comprar. Você fala isso certamente porque existe um clima aí de, às vezes, até de um certo pessimismo, de medo do que vai ser esse final de ano, porque teve atraso do funcionalismo. Então, é não se deixar levar por esse sentimento, esse, digamos, essa situação de pós-crise. Exato. E eu sou muito otimista. Você me conhece um pouquinho, a gente sempre está conversando. E eu acredito no seguinte, tem notícias boas? Tem. Tem notícias ruins? Tem. Mas foge das notícias ruins. Foque nas notícias boas. E o presidente da Riachuelo, esses dias, deu uma notícia muito boa. Vamos acreditar que a crise passou. E eu acredito nisso. Que a gente tem que olhar para o momento. E como o Natal, a gente percebe que é um momento de gratidão. Por que você compra um presente? Por que a gente compra mais do Natal, né? Porque a gente quer dar um presente para alguém, quer presentear alguém que fez algo bom durante esse ano para você. Ou seus sobrinhos, seus afiliados, que é a família. Ou aquele amigo do trabalho. Então, a pessoa, como ela tem esse espírito, e aí você falou, pode ser que atrasa o salário. Atrasar. Não é que vai deixar de pagar. Então, vão receber, né? E aí, hoje também tem tantos meios. Tem o cartão de crédito que você pode pagar mês que vem. Enfim, gente. Eu acredito que a gente não pode mergulhar nas notícias ruins. Nós temos que focar nas notícias positivas. E focar naquilo que você quer oferecer. Fazer o bem e fazer bem feito. Com qualidade, com otimismo, com alegria. Você falou em organização, né? Mas como fazer com que o atendimento seja diferenciado? Porque eu acho que é algo que é fundamental também para as vendas, né? Isso. Porque se a gente parar para pensar, Lidice, dentro de um shopping, às vezes, você tem o mesmo segmento num corredor só. Às vezes, é uma loja do lado da outra. E se você olhar, às vezes, tem o mesmo produto. Então, a gente pensa assim, o que diferencia uma loja da outra? Pode ser produto, mas o principal é o atendimento. Mas como seria esse atendimento? Aquele atendimento que acolhe, que traz o cliente para dentro da loja. E que, às vezes, a gente ouve certas coisas de abordar cliente. Varejista não aborda. Varejista acolhe, traz para dentro, recebe, cria diálogo, conversa, conquista, inspira, conta a história verdadeira sobre o produto, deixa a loja organizada para ele perceber os produtos, visualizar. E quando ele solicita uma informação, dá uma informação concreta. Dá toda aquela atenção para o cliente. Que, com certeza, isso faz a grande diferença. Qual a sua avaliação desse ano? O que aconteceu? As datas comemorativas, para você, elas foram positivas? Bom, eu adoro conversar, sempre com o varejista, em todos os segmentos. Não foi um ano, assim, que esperava grandiosas vendas. Mas, comparar muitos setores, compararam muitos segmentos, na verdade, que compararam o ano passado, tiveram um crescimento de 10%, de 5%. Então, isso, por um período de crise, é ótimo, é maravilhoso. E aí, o que acontece? Então, como ele já vem nesse momento, ele não fez grandes compras. Mas o que ele comprou, comprou dentro do foco, do nicho que ele sabe que vai vender. Então, a gente tem uma divisão, que a gente fala assim, 5% no mix de produtos é aquele produto muito diferente, que tem um valor agregado. Mas isso só pode ser 5%. 15% é um diferente, mas ele não precisa ser tão diferente. É um pouco diferente. E 80% é básico, porque a maioria quer comprar uma lembrancinha. Então, ele não deixa de comprar, então foca ali. E a lembrancinha é onde você vai ter fluxo, onde você vai ter quantidade de venda. Então, sempre ter essa matemática, nessa distribuição dentro do mix, cuidar do atendimento, que o atendimento vai ser a grande diferença, e ter algo diferente que ninguém tem. Aí, eu não posso contar o segredo, porque aí tem que ser de cada um. Mas assim, essa estratégia de venda, de que a pessoa, você chega ali, você não sabe exatamente o que você quer comprar, e aí o vendedor te oferece o produto mais caro. Isso ainda funciona? Porque a gente vê muito. É, então eu falo assim, o vendedor, ele não pode ter ansiedade. Uma coisa que ele tem que deixar bem de lado é a ansiedade. Primeira coisa, o cliente chegou, que maravilha, seja bem-vinda, bom dia, boa tarde. Ouça o cliente, porque quando você fala bom dia, boa tarde, ele automaticamente já sinaliza o que ele quer. Sinalizando o que ele quer, você vai pegar e oferecer. Se ele fala, não, não, eu quero um com preço mais acessível. Então, acende a luzinha, que tem que ser uma outra, um outro produto similar, com valor. Ou, às vezes, ele fala, não, eu quero um produto mais elaborado. Então, ele vai te dar as dicas. Então, ouvir. Por isso que a gente tem dois, né? E vendedor mais ainda tem que ouvir e ouvir muito. Porque ouvindo, o cliente vai te dando as pistas, o caminho para chegar onde ele quer, no produto que ele deseja. E aí, entregou o produto que ele deseja, aí você vai complementando com outras coisas. Agora, quando ele fala, não, não, é só isso mesmo. Ok, pare por aí, para não insistir e para que ele possa voltar. Então, tem essas, não vou dizer que são regras, mas são os insights, de você estar atento. Porque cada cliente, você vai ter que fazer um atendimento diferente, né? E as Black Fridays, que a gente tem visto aí na cidade, já tem um anúncio aí, todo mundo fazendo Black Friday, que não dura só na sexta-feira, vai para o fim de semana inteiro, às vezes o mês inteiro. Você acha que tem funcionado essa... Bom, eu acho o seguinte, é uma origem, né, dos Estados Unidos e lá é um dia. Então, eles se preparam, é tudo com muito planejamento. Dentro do Brasil, alguns segmentos preparam e se organizam. Outros, eu vejo que meio que vai na onda. E é a hora que se queima, né? Porque o Black Friday, você tem que dar o desconto correto. Porque cria-se uma expectativa. E aí, o que a gente não pode realizar dentro do varejo, é criar frustrações. Do cliente chegar, ele vai com aquela expectativa toda e chega na hora, né? Ele aumentou o valor para dar o desconto. Que o... é claro que o consumidor tem percebido já isso, né? Já. E assim, uma semana, eu acho errado, porque aí vem Natal. Então, fica aquela coisa que aí o cliente vai sempre querer aquele desconto. Então, entra numa... como que eu posso dizer? Entra numa situação que não é. Então, Black Friday não é Black Friday, é Week Friday. Quer dizer, desculpa, Black Week. Black Week, né? Então, ou Black... o mês todo, né? De desconto. Então, tem que ser bem definido. E são essas questões que, às vezes, quando sai, você perde controle. Aí, o varejista perdendo controle, como que ele vai pagar seus fornecedores? Pagar a sua folha de pagamento? Aí, sai tudo do controle. Saindo do controle, ele não vai ter lucro. E o cliente também não vai ter a satisfação e o encantamento que ele deseja. Sim. Decoração natalina ajuda para o varejista? Com certeza. Até como a gente começou falando do espírito de Natal, que é... O que é o Natal, né? Fica tudo muito mais lindo, é luzinha, até a embalagem fica diferente. Então, decorar é interessante. Mas decorar com o estilo da loja, com o estilo do segmento, para não fugir. Porque, às vezes, ele faz uma decoração muito over e, se entra lá dentro, não condiz, não combina. Então, para sempre fazer, como se disse, a gente se diz dentro do varejo, é contar somente uma história. Porque aí o cliente percebe e sente essa inspiração de entrar no ponto de venda, né? É, às vezes, porque tem alguns atendentes que querem até se tornar amigo íntimo, quase, do cliente. Aí começa a contar a história da vida, a história pessoal. Isso também não é muito legal, né? Eu falo que é assim, nada de intimidade. É relacionamento. Relacionamento não quer dizer que você tem que ser íntimo, né? Relacionamento é você perguntar o nome, é você perguntar as preferências, é você entender o momento do cliente no seu ponto de venda. Porque aí você vai fazer negócios, você vai vender, você vai conquistar, você vai ter esse cliente no ano todo, no ano seguinte, né? No ano seguinte. E até você me perguntou anteriormente sobre as datas do varejo, as datas comemorativas. As datas comemorativas que faz criar o movimento dentro do varejo, né? Então, a gente teve aí o último, que foi o Dia das Crianças. Nossa, teve um resultado muito bom. Então, nada é aquela coisa faraônica. Mas, comparado ao ano passado, já teve um crescimento. Então, isso é um otimismo. E a gente tem que continuar acreditando. A gente tem que pensar o seguinte, menos é mais. Se a gente for crescendo todo mês um pouquinho, quando você chega no final do ano, você teve um crescimento justificado. Você teve um, tem um otimismo, né? E outra coisa que eu digo também, é que a gente tem que ter foco. Foco é uma palavra tão pequena e tão importante. Quando você sabe aonde você quer chegar, tudo fica mais fácil. E quando você não tem direção, qualquer caminho serve, ou seja, você perde valor. O cliente também não te valoriza. Então, a gente tem quantas histórias no nosso varejo de Cuiabá, até mesmo de Mato Grosso, de lojas, de varejistas, com 60 anos de mercado, 50 anos de mercado, 40 anos, 30 anos, 25 anos. E que estão ali, ó, sempre fazendo, procurando, inovando, mas não fugindo do foco. E é isso que faz a grande diferença no varejo. E cria a sua história, né? E cria a sua história, né? É, pra gente encerrar, o ano passado você esteve aqui falando aí, dando dicas, né, para os lojistas, para os empresários, como conseguir sobreviver na crise. Eu me lembro que você contou a história do pipoqueiro, que ajeitou o seu caminho diferente e tal, que pequenas coisas, às vezes, fazem grande diferença, né? Pra 2018, como é que tá, assim, essa expectativa? O que você diria para o lojista, para o empresário, visando aí esse ano que vai começar? Olha, eu acredito, é muito em união, em parceria. A gente tem as comunidades que a gente chama de shoppings, né? Mas também a gente tem as comunidades de bairro. Então, no nosso bairro, a gente juntou 44 empresários e moradores, fizemos uma ação e vamos ter um Natal diferente, né? Quer dizer, ajudando, tivemos um apoio de um órgão, mas a nossa intenção, a nossa atitude de fazer a diferença, de querer promover, deixar um ambiente mais bonito, mais acolhedor, promover o bem-estar. Então, acredito que esses lojistas dessa comunidade já estão tendo resultado. Porque a gente passa a noite, durante o dia, já vê um movimento diferenciado do que era antes. Então, eu acredito para 2018, como você me perguntou, parceria. Sozinho, é muito ruim de se trabalhar. Quando a gente tem mais gente, a gente chega mais rápido nos objetivos. Então, eu acredito muito nisso. Mas, parceria com foco, com objetividade da ONU que quer chegar, distribuindo as tarefas, que dá para fazer um trabalho muito bonito e interessante. A gente pode citar como exemplo, a Praça Popular, a Rua 24 de Outubro, está se organizando para isso. Isso, exatamente. A própria Praça da Mandioca, que também criou um clima. É, que ficou um ponto de entretenimento, uma praça de entretenimento. Então, eu acredito muito nisso, em parcerias. As parcerias fazem a grande diferença. Então, eu acredito que esse é um grande destaque para 2018. desses pontos que fizeram essa diferença, serão incentivo para outros bairros, para outras comunidades. E até mesmo esses que fizeram vão querer inovar, fazer coisas diferentes, como foi a Praça Popular, que ficou linda, que ficou maravilhosa, que o pessoal se uniu, acreditou, e todo mundo trabalhou num ponto. E a gente tem agora, dia 25, sábado, uma missa campal que é inaugurando a praça. E moradores, empresários e visitantes. Que horário que vai ser. Às 17 horas. Às 17 horas da Praça Popular. E eu espero você lá. Obrigada, obrigada pela sua presença. Eu agradeço, né, querida. Sucesso, né? Para todos nós, né? E muita luz do Espírito Santo. E que 2018 seja maravilhoso para todos nós. E para você também. Nós conversamos hoje com Luciana Falcão. Ela é consultora de gestão e atendimento, dando dicas importantes para os lojistas se prepararem aí para esse Natal. Já estamos no Natal praticamente, né? Novembro está terminando, começamos o mês de dezembro. Então, convido você a ajudar a compartilhar essa entrevista. Acho que quanto mais gente assistir, quanto mais gente ouvir e colocar em prática, melhor não só para o lojista, mas para a cidade, para todos nós, né? Então, assim, o nosso vídeo, ele fica no RD News, mas ele está também disponível no YouTube e no Facebook. E a gente se vê numa próxima. Até lá. A Prefeitura de Cuiabá prorrogou o mutirão da conciliação fiscal 2017. Não perca esta oportunidade. Você tem até 30 de novembro para quitar seu IPTU e SS, débitos com a Secretaria do Meio Ambiente e outras dívidas fiscais com descontos de até 100% nos juros e na multa moratória ou parcelar em até 48 vezes. Mutirão da conciliação fiscal. Outra forma de humanizar é conciliar. Prefeitura de Cuiabá.